O avião vai cair, tá com Lula, Bolsonaro, Neymar e o estudante. Sendo que só tem três, ó, três paraquedas. O Neymar vira e fala, gente, olha só, a Copa do Mundo tá aí. Eu preciso, eu sou um dos maiores jogadores do mundo, eu preciso me salvar. Pega o paraquedas, primeiro paraquedas e pula. Aí o Lula em seguida vai e vira e fala, companheiro Bolsonaro, companheiro estudante, eu sou o cidadão mais honesto desse Brasil e eu preciso me salvar. Pega o paraquedas e pula. Aí o Bolsonaro vai e olha pro estudante e fala, rapaz, você é o futuro dessa nação. Eu me sacrificarei por você. Aí o estudante olha pro Bolsonaro e fala assim, não, Bolsonaro. Em 2018, daí você precisa estar lá, o que vai ser no Brasil sem você. Tem dois paraquedas ainda. O Bolsonaro, dois. É, o Lula pulou com a minha mochila.